Deus não perde batalha, Deus derruba muralha Se é impossível pra você, o Senhor pode fazer Se tudo está dando errado, só frustração e fracasso E não consegue ver saída pra você Antes de querer parar com tudo, experimenta confiar em Deus Ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu Se a porta fechar, Deus abre outra Se o mar não se abrir, Deus faz um milagre Se o gigante surgir, deixa que Deus derruba Se a enfermidade vier, Deus é a cura Ele faz por você tudo aquilo que você não pode Então deixa nas mãos de Deus que Ele resolve Antes de querer parar com tudo, experimenta confiar em Deus Ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu Se a porta fechar, Deus abre outra Se o mar não se abrir, Deus faz um milagre Se o gigante surgir, deixa que Deus derruba Se a enfermidade vier, Deus é a cura Se a enfermidade vier, Deus é a cura Se a porta fechar, Deus abre outra Se a porta fechar, Deus é a cura Se o mar não se abrir, Deus faz um milagre Se o mar não se abrir, Deus faz um milagre Se o gigante surgir, deixa que Deus derruba Se a enfermidade vier, Deus é a cura Ele faz por você tudo aquilo que você não pode Então deixa nas mãos de Deus que Ele resolve Deus resolve Deus resolve